O Supremo Tribunal Federal autorizou o prosseguimento das investigações sobre a atuação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, alvo de inquérito na Polícia Federal. O ministro está sendo investigado por suposta omissão na crise sanitária do Amazonas. O ministro Ricardo Lewandowski autorizou novas diligências da PF, incluindo o acesso aos e-mails de funcionários do Ministério da Saúde. Na crise do Amazonas, pessoas chegaram a morrer por falta de oxigênio, embora o ministério tivesse sido alertado para o problema. Lewandowski determinou também que sejam ouvidos funcionários do ministério e das secretarias de saúde do Amazonas e de Manaus. O objetivo é apurar informações sobre fornecimento e transporte de oxigênio, além de gastos para distribuição de cloroquina, medicamento que não tem eficácia comprovada contra a covid-19.